Música Te liga Sou eu de novo Parei para vocês para eu fazer a minha maior ação Então chega para cá que eu vou te apresentar Pensando em um negócio melhor Não é só isso não, bem mais dovidável Não é só um ganhador essa ação São três, esse aqui é um dos prêmios Então fica ligado Se liga no pacotinho que eu fiz para você Ó o curitinho pra cá Agora tá feito hein rapaziada Calma não é que eu traço Aí ó, parceria TR Garcia TR Bocão Juntamos as ideias E agora tá lançado rapaziada Conjuntão que ficou exclusivo Faixa Exclusiva E pode ser seu Lembrando, são três prêmios Esse aqui é um dos prêmios Carrego na TR Garcia FH TR Bocão E esse é seu, é feito Supressão A, eixo de ônibus interna Toda feita, geladeira, solanteira Coisa arada, não tem o que falar E outra, pneuzada, tudo zero e vai pro Tem que cheio Acredita, confia e participa que esse é seu Só que aí tem que participar É ótimo que nós É o curitinho Fala aí ó rapaziada E aí galera, ó Vídeozinho diferente hoje pra vocês verem aqui ó Acho que eu postei aí ó Vocês lembram Que nos primeiros vídeos ele não tinha cabelo né O rapaziada já suou ó É, esse aqui é o trem que as pingas na barba lá, achando? É, sem plancha Não, senhor Foi aqui o trem lá ó Que as botas na barba assim pra dar cabelo Acho que se eu não barra a minha braça Hã? Acho que se eu não barra a minha braça Acho que se eu não barra a minha braça Quero ver, mas galera Um bom dia de prêmio tá aí do Pikachu já tem muito tempo Sem para-choque né Então os para-choque chegou agora nós trouxemos aqui pro Chiquinho Tirar a câmera aqui pra mostrar pra vocês aqui Então já chega dando like, curtinho, compartilhando Aí rapaziada ó Tá aqui no Chiquinho Vai pintar aqui o para-choque né Comecei a pulear as rodas ali ó Roda empetejou né Passou em cima de uns trens na rodovia Aí O de cá tá mais sujo aqui da frente Deixa eu mostrar pra vocês aí né O cenorete Esse aqui é o Pikachu Chiquinho pra ele dar o outro cenorete Vê se nós ajeitamos esses trenzinhos aqui Aqui é o trenzinho ali ó Deu de quando eu comprei o caminhão tinha E tá aí o cenorete aí ó O pessoal querendo conhecer O novo motor aí do cenorete aí ó Mais um caminhão pintado aqui no Chiquinho Vou mostrar pra vocês a diferença Do Primeiro vídeo pra esse Quer ver? Olha aí Vocês lembram que a grade dele era prata né galera É pintora de preto Hã? O cenorete? O cenorete? Esse aqui é aquele que tinha na época do patinete ó Ele falou que preferia ir lá no caminhão que perder a vigidade Ele é a mesma coisinha? Bora então galera ó Ficou top o serviço Pena que vai chover né ali ó Olha lá vocês aí Ah credo Você vai ter que levar pra pato pra você ajudar a lavar lá Tem que tirar o fenômeno uma foto limpa né E apresentar o motor aqui pro pessoal Tem que tirar de recordação né Que nunca vai ficar limpa Vai Só terra agora Só terra agora Só terra agora Olha aí ó O teste tá mais magro aí galera ó É nóis Hã? Parece um teste aí parece Vocês é irmão? É irmão mesmo? É irmão mesmo? É ué 48 anos Olha O que que foi que você falou aqui agora? Pô nós vamos tirar uma foto de recordação Um bebê limpo dessa vez né Ah Porque vai andar só na terra agora Tem que zelar Não pode ser igual o cowboy não Não Mas de vez em quando é Vai andar pelo menos com as patinhas limpas de vez em quando Vai ó A roda e o pneu tem que dar o talento Aí ó Vamos embora então Ó Eu vou deixar meu chinelo ali pra vocês ali Olha no outro Cuidado Tem amor no meu chinelo Obrigado a você Não abre Eu falar com ele De nada Obrigado isso aí Você vai ver no vídeo né É Vai dar pra virar Esse carro aí não vai deixar pra virar não Pô senão você vai pra lá aí ó Volta Aí você sai pra lá Ih quebrou a munheca já ó Hã? Eu vi você Olha lá Vai lá na vira Vai lá na vira Olha que lugar que na vira ó Chama Aí galera coiotão aí ó Vocês é gêmeos? Gêmeos Carvalho de pau aí né Hã? Um cavalo de pau que esse tempo atrás deu ruim aqui galera É o antigo motora desse caminhão aqui tinha um negocinho aqui que é costa a costa e costa a costa O que? Anel Olha aí Coça a anel galera ó É o coça a costa Ó o flogueira Hã? Escadinha de farol pra eles ficarem felizes Hã? 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 Piroquinha Uou a peruca dela essa mozinada aí ó Aí essa aqui tem ó Como eu tenho aquele ar condicionado que fica ligado de noite Tem um nome certo pra esse trem? Tem ó? Tem esse ar condicionado? Ligado de ti Não sei se é esse aqui que liga ele entendeu? Aqui não tá parado a perda Hã? E o que não tá parado? Merda Ó obriga o cara a andar de cinta com esses barulhinhos Tem uns trem aqui ó Ó Meu Deus Bora pro Patos Rapaziada e pra finalizar o videozinho aí Não já foi rodar esse de gravar pra vocês aí Pode experimentar esse novo ramo aí E tá aqui o caminhãozão de vocês né Expensão a ar Eixo de ônibus Toda interna feita galera Olha aí pra vocês verem Tudo no mel Geladeira Rádio PX Sonzeira Ar condicionado zero Coloquei aí agora de novo E a carreta né? Caminhão TRR Bocão Carreta TRR Garcia Olha aí Com gaveta Cozinha zero Carreta legalizada galera 35 mola Tá tudo pintadinho Só que tá sujo Só chovendo, chovendo, chovendo Semana que ir lá pra bodega né Dar aquele grau Mas Só chovendo, chovendo, chovendo Não teve jeito Semana que vem vamos dar o grau nela aí Esse pneu tudo zero galera Cabelinho Tudo novo Até as rodas de dentro Até as rodas de dentro É zero lá ó Fechou turma? 1,79 na maior promoção Vai concorrer aí Esse aqui é o primeiro prêmio Estamos em 36% Hora que chegar A 50% eu vou mostrar Pra vocês Vai ter prêmio pra segundo colocado E prêmio pra terceiro colocado Fechou? Olha aí pra vocês verem aqui Top E galera, vou deixar aqui o www.logfm.com.br Qualquer produto do GFM Qualquer produto do GFM Qualquer produto do GFM Ou Terbocão Enviamos pra todo o Brasil Via Correios Então Pra você que não segue nossa loja aí Ó Arroba loja GFM Começa a seguir lá Direto estão mostrando as novidades lá Aí galera, cozinha zerada Lona zerada Carreta aí impecável É só botar e trabalhar O caminhãozão tem os dois tanques em D Descarga a Capanema Esse pneu aqui que tá no caminhão É... Já tá um pouco usado E como eu falei pra vocês Que é tudo zero na carreta e no cavalo Semana que vem Vamos colocar os pneus zero no cavalo aí também Soltou É isso aí então É os guris Então Descarga a Capanema Só ganha quem participa Corre lá e faz sua fézinha então Tamo junto É os guris, não tem o que fazer não Até o próximo vídeo Tchau